E o que é o custo de capital ou taxa de retorno que o pessoal gosta de usar esse nome? É a mesma coisa, bom, é usado para descontar os fluxos de caixa livre projetados em uma empresa. Bom, como que a gente descobre então o custo de capital? Bom, você tem que entender o seguinte, tem o custo do capital próprio, ou seja, do acionista que colocou o dinheiro na empresa, você que comprou a ação, bom, você é acionista, dono da empresa. E o custo de capital de terceiro, ou seja, de dívida que a empresa pegou com o banco. Tá, e aí, como é que se calcula isso? Geralmente eles usam o CPMC, custo moderado, peraí, o CMPC, custo moderado do capital. Bom, como é que é feito isso? O capital de terceiro, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a estrutura da empresa, você vê lá, passivo patrimônio líquido, seja de 50% ou 50%. Bom, 50% da dívida de longo prazo, tá, então ela tem dívida. 50% da empresa tá em dívida, ou seja, ela deve pra alguém, capital de terceiros. Vamos supor, pro banco. Vamos supor que ela também consiga uma linha de crédito desses 50% aí, do capital de terceiros que financia a empresa. E, geralmente, ela paga uma taxa de juros de 9%. Bom, só uma dica aqui. Esses 9% tem desconto de tributação no imposto de renda também. Geralmente, 9% menos 30%, deve dar algo em torno de 7%, 6,5%. Esse aí é o custo do capital de terceiros, sacou? Bom, e aí, o capital próprio, que é o capital do acionista? Geralmente, é a taxa de retorno que ele quer no investimento. O mínimo possível que, geralmente, os investidores pedem é o que a Selic tá pagando. No caso, hoje em dia, no Brasil, 7,5%. É... tá, mas não é assim que é feito o cálculo. Depois, nos próximos vídeos... Aliás, eu acho que tem vídeo meu passado ensinando isso daí. Esse cálculo do custo do capital próprio e... Custo do capital de terceiros e descobrir a média, que também é chamado de WAC. W-A-C-C. Bom, com isso ela descobre o custo ou a taxa de desconto e... Projeto fluxo de caixa livre e usa essa taxa de desconto com uma formulazinha aí que eles usam. Que eu vou também estar ensinando nos próximos vídeos e ensinando também a projetar o fluxo de caixa livre... Perdão, o fluxo de caixa livre e trazer o valor presente e descobrir o valor da empresa, o VN. Minha dica, então, é... Fique esperto. Se pergunte o que eu ia dizer com esse vídeo, talvez eu queira que eu, você, a gente, fique um pouco mais esperto, né? Muito obrigado.